Na última quarta-feira, dia 9, dois pinguins de Magalhães foram encontrados na faixa de praia do litoral do Paraná. A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação do Centro de Estudos do Mar, localizado na UFPR Campos Pontal do Paraná, realizou o resgate dos animais. Os pinguins já receberam atendimento dos médicos veterinários, estão em supervisão e permanecem em reabilitação até a melhora do quadro clínico. Os animais estavam desidratados e desnutridos por conta do processo migratório do sul da Argentina até a costa do litoral sul e sudeste brasileiro.